Deus só usa esse pé Quando ele vai falar sobre a mulher Sobre socorro Davi vai dizer, e Deus é meu auxílio Socorro presente Na hora da Exemplo Depois, minha filha Deus vai usar a respeito dele mesmo E depois a respeito de nós Ah, que coisa da vida Deus deve ser assim Eu vou achar alguém E a palavra idônea quer dizer assim Moralmente correta Que tem caralho Que tem isso aqui Sabe por que, mano? Isso aqui, ó Passa Mas aqui teve Deus tá dizendo Eu quero mulheres que deixem legado Eu vou achar alguém que dá exemplo E agora chama Levanta e se posiciona Toda vez que a mulher sai da sua posição O universo A sociedade A humanidade Se descreve Eu vou repetir Você não tá entendendo o mistério Você é que completa Sabe, irmã? Vai ter hora que a balança Vai ter 20 quilos Aí, irmão, falta quanto? É 40 Você vai pesar 20 Vai equilibrar Ah, tá, vai nivelar Aí tem hora que a balança Ah, não, eu só preciso de 10 Você vai encolher A nível que chegue a 10 Porque mulher tem essa graça Mulher, quando ela quer ser serva Ela sabe descer Lembra daquela mulher Senhor Finícia Jesus vai dizer pra ela Não é justo Que eu pegue o pão da mesa E tem um cachorro Irmão Chamou a mulher de cachorro E não vem dizer que não Porque o judeu Tinha essa malícia Mas se amarelando de cão Era a mania deles Ela olhou pra ele E disse Eu preciso do milagre Tu quer que eu desça? Tu quer que eu me coloque Debaixo da tua mão? Ela pensou Ele disse Não é Me servir Ela disse Não tem problema, filho Pela minha filha Eu vou me enfiar Aí debaixo do teu pé Eu vou repetir É pra rachar Tem hora que pra vencer Vai ter que descer Tem hora que pra vencer Vai ter que descer Deus te chamou pra confusar Deus te chamou pra encontrar Cadê as ajudadoras? Cadê as almas? Cadê as almas? Cadê? Cadê a almas? Cadê a almas? Eu vou te correr Eu vou te balar Be modela De novo Eu volto Chen Quando Deus faz a mulher da costela E perde uma coisa Com o corpo punando Quando vai falar de costela A costela é o conjunto De vinte e quatro ossos Aleluia Nesses vinte e quatro ossos Eles andam de dois em dois Os exteriores E os internos Aleluia Mas só os sete primeiros São considerados Costelas verdadeiras E sabe qual é a importância dessa costela? É porque ela é alinhada Essas sete, sete ao mundo A perfeição de Deus Essas costelas estão ligadas Diretamente na espinha dorsal Que é responsável Por todo o movimento do corpo humano Sabe o que eu entendo? Que quando uma mulher, quando uma costela Está alinhada na espinha dorsal No evangelho, está alinhada Na presença de Deus Está alinhada com Cristo Jesus Ela alinha a sua casa Costela torta Como um morto, costela hereta A tua casa vai andar No padrão de Deus Os teus filhos Que verão O padrão de Deus Que é o marido Quem quer Deus da Jesus Levanta a mulher Nós estamos alinhados Estabelecemos padrão Vamos Formamos opinião Influenciamos Somos educadoras por natureza É uma habilidade É uma habilidade que Deus deu pra nós Mulher tem poder de cura Mulher tem poder de aliviar a carga do outro Lembra o filho quando machuca Vai no pai Vai no bocão Sai no pai Faz isso Ei moleque Coisa aí direita Fiquei chorando Ô meu chão Essa é a menina Que nossa menina Ô meu chão Essa menina aqui Isso tá errando Moleque A menina tá com o joelho todo ralado Tem com a boca desse tamanho Ele quer socorro Ele quer segurança Tá machucado Tá ferido Lá pra lá Ele tá dorido Mas quando chega na mamãe Vem cá Põe aqui ó No e-be Calma Fica tranquila Mamãe tá aqui Olha lá Aí meu pote tá dentro Tá sangrando Aí vem aquele beijinho Curou Irmão Tá doendo Tá ladejando Mas ele disse Sarou É recado É instrumento de cura É recado É instrumento de chora Levanta tua mão Tu é refleto da ferida Tu é aceite pra alma Cadê? 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 Cadê o seu nariz? Cadê? 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 Cadê levantem, se posicionem, assumam o seu lugar, você pode contar que ao longo da criação o diabo vem lutando para tirar nós do nosso lugar, são dinastias que estão se levantando contra a família, são dinastias demoníacas, contra o padrão de Deus, contra a palavra de Deus, contra o evangelho de Deus, sabe que eu fico preocupada, que tem mulher que está lá, preocupada, só com o externo, mas é mano, você tem que andar um dia cheirosa, mas você tem que aprender a equilibrar, fez a progressiva, compra um livro, cara, vou falar, pode fazer a unha neném, é braca, mas vai ler o capítulo da bíblia, eu vou falar, é braca, é lá, é cabala do chão, é pra cabala, e para os outros que eu vou dizer, eu não aceito irmão, mas sempre ela perto, é costal que nem eu, porque tem duas turmas, desequilibrada ela vem, o crente em si, desequilibrada, tem duas turmas, a turma da letra e a turma do rei tete, aí a bíblia vai dizer assim, e o menino, que é Jesus, crescia na graça e no conhecimento, aí tem a galera só no conhecimento, não estou falando que não pode estudar, tem que estudar, mas ele quando chega na igreja, irmão, era só, aleluia, carrapicho, não tinha nem cartão do SUS, aí Jesus vem, limpa, liberta, transforma, salva, da chamada, da moral, aí começa a ler, 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 com a binária, irmão, ele já estava se arrebentando, vamos pro monte, irmão, tô tendo, consagração, irmão, tô tendo, agora perdeu três no arabaio, quatro no hebraico, deu três pulinhas, irmão, tá bom, não é isso, amaduro, é igual de shhh, é a turma do cabeção, a cabeça cresce, 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 e o corpo fica desse tamanhinho aqui, ó, repracamante, aí é esse cenário que Israel estava, ele abre o cabeção, aí ele fica cético, não acredita mais em ajuvando, não acredita mais em língua estranha, não acredita mais em milagre, ele abre, escuta, eu tô falando repracamante, ele abre tudo, nada é pecado, tá tudo certo, todo o literário não sabe definir o santo do profano. É o cabeção, mas tem outra turma benigosa também, é a turma da tia Gracinha, essa turma, irmão, são os verdadeiros, satão, o seio do evangelho, é a turma que só quer, isso aqui, não é bíblia, não vem culto de ensino, não vem escola dominical, tá lá, tá aí, não, não, eu não obedeço, pastor, eu obedeço a Deus, se a bíblia diz que não apetece a quem tu vê, não apetece a quem tu não vê, escuta, eu tô falando de equilíbrio, que é o versículo que você vai escolher, a turma dessa aqui, ó, vai pela cabeça dos outros, tô mentindo, irmão, a bíblia dele é a bíblia dos outros, pode se narrar do que tudo ele come, tô mentindo, aí o que que acontece, vem o testemunho de eu, vai e batiza ele de novo, vem o sétimo dia, ensino pra ele, ele vai e võe na seita, ó lá, eu não aceito, irmão, eu sou uma seimaiana, e o testemunho de eu, vai e vai e vai, eu vou profetizar aqui nessa noite, levanta tua mão, recebe graça e conhecimento, graça e conhecimento, levantado, levantado, levanta, tá dizendo equilíbrio, levanta, 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 porque quando alguém se levanta, debaixo da autoridade de Deus, equilibradamente, ele muda cenário de uma história, de uma nação, de uma directinha, já que eu tô falando de mulheres, eu separei uma querida, umas duas caras do tempo, que eu não vou tomar o tempo que eu quero vigiar, uma pastora falou dela, Esther, mas eu gosto de falar de uma, que ela vem bem, aleluia, dentro do que os irmãos estão propondo nesse tempo, aleluia, a Débora, piscina, uma mulher equilibrada, e a, escuta, tem similaridade com esse texto que você vai escolher, eu tô pregando que você escolheu, porque eu creio que o avivamento não vem só, aleluia, no movimento, eu creio que o avivamento verdadeiro, ele vem ao Manos 12, aleluia, no movimento, eu tô vendo o Brasil, aleluia, recebendo o poder, eu tô vendo o Brasil, recebendo o sal, eu tô vendo o Brasil, recebendo a promessa, aí eu vou orar e perguntar a Deus, pra que Deus, tanto poder no Brasil, pra que tanta unção pro Brasil, pra nós ficar parados, irmão, só pra nós colopiar, irmão, aí Atos vai dizer, fiquem lá em Jerusalém, vocês vão receber poder, e vão ser minha testemunha, e vão ser pra nós, não é só pra cantar no coral, mas é pra ter uma posição da igreja, edificador, tem poder, que quem não tem Jesus não tem, qual é irmão? ou ele leva a sua família, a sociedade até o céu, e quando ele não consegue mais, ele traz o céu até a sua casa, eu vou repetir, eu vou repetir, ou tu leva, ou tu traz, ou tu leva, 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 ou do mesmo jeito, que estava quando Isaia se levanta, destruída, há um camarada chamado Jabim, se pode dizer que é camarada, o inimigo, está há 20 anos, que isso, 20 anos, dentro da nação, dentro da herança, fazendo o que quer, e ninguém se levanta, falou, a grande esteliza nação, cujo Deus é o Senhor, eu não quero o país do carnaval, eu não quero o país da pedofilia, eu não quero o país da ideologia de gênero, eu quero o Brasil de Cristo, eu quero a liberdade de ame, essa mulher, a vida que eu não quero, A verdade é que hoje a gente enxerga como igreja Deus nos dá por herança irmãos O poder de poder se sentar está em nós igreja Está em nós que exercemos o governo desse reino Como o corpo de Cristo Já vim estar lá há 20 anos sobre mim Israel está com os escudos enferrujados Tem espada mas não sabe usar Tem escudo mas não sabe usar Se acomodou Aí sabe o que vai começar? Dizendo isso Israel está destruída Já pinta, pintando e portando que simboliza o diabo Só que a história dele vai começar no capítulo 1 Vai até o capítulo 3 Mas no capítulo 4 Deus vai dar outra biografia Escuta pra ti aí neném E Débora Mulher de Lepidote Juíza e profetiza Sabe o que quer dizer esse pequeno versículo? Deus está contando Dizendo ela é padrão Ela é diferencial Ela é marco Ela se posiciona e faz a diferença Escuta irmão E a gente pensa que esses profetas aí Que estão na Bíblia Era meio assim meio sobrenatural Tinha umas asas voavam Gente que nem eu intuí eu te provo Débora Esposa de Lepidote Sabe o que é isso? Débora que lava roupa Débora dona de casa Débora de forno e fogão Débora que leva os filhos pra escola Débora avó Débora mãe Débora senhora Mas ela é exército de governo É juíza É profetista Mas sabe o poder dessa noite Poder Poder Levantais As mulheres Que estão É repouso É barão Aprende a resistência A normência Da espaço Da satanás Que está imbordada A normência O sono A acomodação Ela está tendo no dia A barão Mas ela vai dizer no capítulo 5 Versículo 7 Estava tudo destruído As casas destruídas Até que eu me levantei Rebraca As aldeias de Israel Estava acabada Até que eu me posicionei Sabe o que é isso? Eu vou pregar Que eu não tenho Eu vou pregar E é verdade Sabe por que a tua rua Andou desse jeito? Porque tu não te posiciona Sabe por que a tua casa Está nesse jeito? Porque tu não te posiciona Te levanta Para ver Se a cachaça fica Deus vai levantar Aqui nessa morte Deu Até que eu me levantei Como mãe De Israel Posiciona 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 Lembra de Ana Lembra de 1 Samuel Capítulo 8 Partindo Versículo 7 Ana não comia Ana não bebia Choro constante Depressão A epelina Mania que a gente tem De dar ouvido Para quem Não tem poder De resolver Nossos problemas Aleluia Só tinha direito De ir assim Uma vez por ano Adorar É uma oportunidade Em vez de adorar Coloca a sua luta Acima da adoração Eu vou repetir Nossas lutas Irmãos Não podem estar Acima da nossa adoração Eu vou repetir Seus problemas Irmãos Não podem estar Acima do teu chamado Eu vou repetir Eu vou pregando Para a igreja Que vai lutar É uma praca Amado Era você escolher Escuta Ela perdia tempo Dando ouvido Para a penina Está machucada Está depressiva E perdia o tempo De adoração Aí a bíblia Vai dizer assim Capítulo 1 1 Samuel Capítulo 2 Versículo 9 E Ana se levantou Sabe o que é isso? Mudou o negócio E Ana tomou profissão E Ana parou De chorar Amiga Eu vou pregar Quem sabe mal Nós temos uma geração Tão ruimzinha Às vezes Nós somos Está falando de nós Tem um problema Gente que não tem equilíbrio Está na luta Vai para o Face Eu devo Pregar Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Uma igreja espiritual A igreja espiritual A igreja espiritual A igreja espiritual Não compensa Eu não vejo Comer migalzinho A igreja espiritual Não é coisa de sustente Palavra Não me chama Me chama uma vez Não me chama mais Ou me chama a vida toda Mas não me chama Vamos pregar Vem para o Face Está na provinha Sem equilíbrio Está na peça Está na provinha Vai para o Face Qual é a sua emote Vê bichinho Com aquela Lagriminha azul Agora O que você está pensando Hoje Hoje Eu estou Triste É crente É igreja Fala língua estranha É profeta Batizou Toma ceia Sabe que Jesus morreu Ressuscitou no terceiro dia Hoje Agora Quem me viu Para baixo Vai me ver Vou contar uma coisa Para ti Vai ler Bíblia Depois que a gente Aceitou Jesus Efésio vai dizer assim Juntamente com ele Nós fomos ressuscitados E ele nos assentou Em lugares celestiais Depois que tem Jesus Pode estar na prova Pode estar na guerra Vai estar em cima A vitória Vai estar em cima E é para você A dor da vingadora Vai para Olha aquela carinha Aí o macumeiro O maçom Os espíritas Os ateus Os homossexuais Só tu não vai dar Homossexualidade Desculpe Senão você está prometendo Homossexualidade Agora tem que ser isso Esse adulto diz Ele não é crente Ele não é noiva Ele não é a alegria Do Senhor Na tua força Porque não lê Bíblia Porque está sentado Acomodado Camarada O Plim Plim está mandando Mais do que a palavra Eu vou pregar A Bíblia não manda isso Irmão Vai lá Está na luta Irmão Vai para o Face Põe aquela carinha E diz que está triste Não A Bíblia diz que está na luta Vai para o teu quarto Fecha o quarto Quem é que recebe Quem é que recebe Deus vai restaurar Os homossexuais Ou Hopefully Deus vai restaurar Os ortois do Iraque Quem é que recebe 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 Demorada Nem eu sou Pase redação Oh Oh Me lembra daquela mulher Segunda vez, capítulo 4 Está devendo Mas isso é que me assusta O inimigo vem com legalidade Bater a porta dela Ele está dentro da lei, irmão Tem cliente devendo Com o diabo dentro da lei, gente Meu Deus, meu Deus Alá, abalamos Lebrado, show Eu sou do poder Mas é o que ela faz Ela ainda consegue escapar Eu sei que tem gente que fez isso hoje Ele tentou te impedir de chegar Ele disse pra ti Tu não vai conseguir Ele disse pra ti que Deus não vai fazer Mas você não ficou lá ouvindo ele Você fez que essa mulher aqui, camarada Você disse eu vou Arrastando, mas eu vou Eu vou mancando, mas eu vou Eu vou, ei, chega aqui Aqui tem vitória Aqui tem vitória Aqui tem vitória Aqui tem Eu tô vendo um Deus Você trago só um pouco na sua vida Eu tô vendo a senhora Estão levantando tudo Glória a Deus Angustiada Lá lá Tem um cantinho lá na sua casa Tô pedindo, irmã E lá é a senhora e Jesus E essa noite Pra senhora saber que é Deus Faltou do sono Não foi, irmã A noite foi longa E a senhora disse Eu não preciso de Jesus Eu não preciso de muita coisa De uma palavra Eu preciso saber se o Senhor tá nesse negócio Eu preciso de uma solução Meu Deus Manda dizer pra senhora Antes desse ano virar Deus tá entrando Com providência Deus tem luz É poder de Deus É poder aí, gente É poder É poder É poder Vai, Gerardo O gregão tá na porta, irmã Ainda bem que ela tá na luta Mas não se assusta com o diabo Ela tá aqui nele E sai Vai pra casa do profeta Isso é boa, irmão Tá na prova Não perde a direção Da casa de Deus Só que ela chega lá E ela diz Profeta É o seguinte Meu marido tá doendo Tô falando sobre o autor doméstico Meu marido tá doendo Meu marido morreu Tô viúva Tô viúva Tô viúva Olha a pergunta dele Ela pensou, irmã Que o profeta É fazer um Para aí Você sabe aí Ia dar um caminhão Rapaz E tem que ir Só que é isso Se não é evangélico Eu não abra a chave Eu creio no avivamento De porta fechada Eu creio no avivamento De coração Eu creio no avivamento De santidade Eu creio no avivamento De dedicação Eu creio no avivamento De Cristo Na nossa vida Ela espera o que o profeta fazer Ei, serva Pega aí O profeta olha pra casa E vai dizer O que é Que tu tem Em casa Quer o milagre? Quero Quer a vitória? Quero O que Que tu tem Em casa? Não sei Não lembro Olha com cuidado Pra dentro dessa botija Ainda tem um pouco de azeite Olha com cuidado Pra esse cenário Ei moço Deus abriu uma porta Aleluia Eu vivo desesperado Eu vivo desesperado Ele levanta tua mão Deus abriu uma porta Amor Eu dou providência Ele não precisa É financeira Amor Eu dou velho Você é preocupada Um monte de papel Outras pra apagar Ela tá em vermelho Vermelho Mas meu Deus Tá batendo Batendo Tá dizendo Azul tá pago Azul tá pago Eu vejo Deus Abriu uma porta Eu me socorro Tu não é o céu Mas é nova Contigo Deus diz Eu ouvir tua oração Recebe amor Abriu Tentamente É pra viver Quem quer Quem quer Enquanto ele chora Que a glória É poder de Deus Vai pra tua casa Fecha tua porta E o azeite vai descer É isso Que Zair está propondo pra nós É isso que Zair está dizendo E eu vou encerrar Levanta no meio dessa desgraça Aleluia E começa a profetizar a bênção A palavra profetizar Aleluia É mesmo Se não me identificar Escuta irmãos Sabe o que o diabo Tá contando aí fora Que os crentes Não são mais o mesmo Que a igreja Não é mais a mesma Parece que os crentes Estão tudo descompromissados Deus não escolhe Ninguém errado Escuta o que eu vou dizer Deus não conta Com a maioria infiel Deus conta com a minoria fiel Vou repetir Pode ter cinquenta Falando a mentira Se tiver três Falando a verdade Deus vai fazer milagres Pode ter quarenta profetas Profetizando pra ganhar notinha de cem Mas se tiver um ou dois Eu sou uma Falando a verdade Deus vai libertar Deus saiu de cadeca Desta geração Cadê a cadeca Para me levantar Deus vai Não vai ser 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 Deus grande Deus grande Deus Vai ser rápido A gente tem um testemunho Cinco minutos Eu estou encerrando Se vão ter graça Me escutar cinco minutos Amém Escuta irmãos Eu não prego Porque eu não vivo Eu estava na minha casa Mãe eu vou dar meu testemunho Eu vou estar na terra E Deus Quando me deu a minha casa Eu ganhei na hora de salvo E no jeju Com a minha casa Porque eu não tinha dinheiro Pra comprar Mas eu falei Jesus Eu já falei tanto Que agora que eu te sirvo Eu não quero ficar rolando Na casa dos outros Dá a minha casa Senhor Pra mim não ser pesada Pra ninguém E Deus me deu Que eu ponho na navegada Deus deu Só que eu sou folgada Sabe irmão Que agora eu estou Mais meio envergonhada Hoje mais do céu Então eu não chego Eu me espalho Aí eu gosto de Bíblia Irmão E a Bíblia diz assim Irmão Onde eu vou colocar A planta dos meus pés Deus me dá Por herança Eu vou falar pra ti Essa nação irmão Alá pra acabando Não é dos Aleluia dos maçons Não é dos macumbeiros Não é da homossexualidade Não é da pedofia Não é da pedofia Nossos filhos São herança Não é da família Da diversidade Essa nação é da igreja A igreja dos maus E a igreja dos maus Quem crê Quem crê Quem crê Quem crê Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Ora, se arrepender dos seus maus caminhos Eu virei do céu e sararei esta nação A igreja levanta e Jesus sara A igreja posiciona e Jesus sara Cadê os profetas? Cadê os intercessor? Botei o pé na minha rua Eu só queria a casa Mas tem que ser esperto, não é crescendo, não é irmão? Entra aí, humilde, só que é na casa Quando entreguei a casa O tempero na rola de Jesus Sara a rua é minha Irmão, chora Esse bairro é meu Não é o bairro que existe minha causa Eu existo, meu pai Esse bairro é meu Crente que se posiciona a mudar cenário E já queimeu, Jesus? Escuta, irmão, olha o cenário Em cima, boca de droga, Florianópolis Pode ir lá, saco dos limões Cair saco dos limões Servidão da felicidade, número 19, eu moro Só chega lá vendo o seu apoio Aqui mora a irmã Roberta Eles vão dizer assim, a crente Mora ali, ó Mora ali, ó Alapra Mas quando aperta É lá em casa que pede oração Manda na luta Ei, lembra de Débora? Era só duas palmeiras Mas quando ela entrou, virou Ela deu o endereço Palmeira de Débora É que nem a tua casa Tua casa vai ser conhecida Pelo poder do teu Deus Essa igreja E para o pé Vai ser conhecida Pela morte A rua é minha Olha o cenário Quando eu cheguei, irmão Em cima a boca de droga Embala o show Vai em funk Menina, irmão Menina Bebê Eu tenho um de 18 Pra alguém beber Doze Treze Nem criou o limãozinho Com shortinho Tchac 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 O satanás é esse Os meninos, irmão Não sei se aquele é cueca Os camaradas Eu sei que eu já andei assim Mas porque não anda de cueca De uma vez, não é verdade? As cuecas em cima As cabras são lá em barra E olha aí E olha aí Que demônio é esse? Que não bastar Se atrás tem um bailão Dos nenhos Balança a teta Olha que demônio E a velha ali, ó Nenenene Jogatina Prostituição Chega cara de cachaça Tra了 sua esposa Casamento sendo destruído Ele manda Comia Eu HEU Aí Jesus me leva pro hospital Pra mim ganhar duas roupas pra Jesus Entortei tudo Não, eu toco o seu plasmão Se encher na UTI Vai morrendo, fica tranquila Meu marido disse, não morre, irmão Fica tranquilo, doutor, faz a sua parte Meu filho, tem mais uma coisa Essa mulher morre, meu marido disse Meu marido é crente, doutor, não morre Fica tranquilo, não morre Essa mulher tem promessa Já não sabe da onde Jesus tivesse a doida E a vida dela não dá na mão da medicina Faz a sua parte Já tá acostumada, doutor Aleluia Já é a quarta hora aqui de tentação Já tá acostumada Ela tá aqui pra que tá doente, não, doutor Ela tá aqui pra ganhar alma Eu conheço essa mulher, eu vivo com essa mulher Eu casei com essa mulher Coisa porra, que teu marido te esquece Amém? E aí O que é isso?